E fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje o cara vai ensinar a vocês como tirar o erro do Minecraft Pocket Edition versão 0.17.0 galera Quando as pessoas baixam lá no YouTube a Pitoyd aparece dando um erro no jogo galera E hoje eu vou estar ensinando a vocês como resolver Vocês vão clicar nessa versão aqui do seu Minecraft aí no seu CMSU do IT, sei lá como se chama Vocês vão clicar, deixar o download do CMSU do IT aí na descrição Caso galera ainda não aparecer aqui, mais provável vocês vão aqui, vão sair aqui Vão em meus arquivos, história de que dá onde e vão no seu 0.17.0 galera aí Vocês vão clicar Vou clicar em tudo e vão estar É só eu vou mostrar pra vocês galera que eu já resolvi esse erro já Aí se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Eu fui Tchau 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 Tchau